Meu amigo, se você acha de verdade que você sabe o que é uma mulher golpista, o que ela é capaz de fazer, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu amigo, quando se trata de dar golpe, mulher, cara, mulher é exímia em dar golpe em homem. É uma coisa impressionante, tem umas mulheres que parece que elas passaram por uma faculdade de como viver encostada, como não fazer absolutamente porra nenhuma da vida e se aproveitar não de um, mas dois, até três homens. Conseguir, meu irmão, estorquir cada centavo dos camaradas, enfim, não fazer porra nenhuma a vida inteira e viver uma vida assim, de rainha. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje, mas antes de eu me aprofundar nesse assunto, aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Bom, hoje eu deparei com uma postagem aqui no Instagram do meu brother aí, o Aldir Gracindo, e eu vou te mostrar essa pérola aqui, brother, de como uma mulher consegue ser tão golpista. Confere aí comigo. Isso daqui é uma postagem que uma mulher fez, né, aparentemente num grupo aí de advogados, com uma dúvida, assim, que ela está tendo sobre a vida dela, né. Vamos lá. Meu irmão, é uma parada assim. Beira, beira uma fantasia, beira o surrealismo. Eu fiz questão até de repostar isso no meu Instagram, mas eu só tô confiando porque eu vi no Instagram do Aldir Gracindo. Agora, olha só, meu irmão, olha a história. A mulher é filha de militar. Beleza, então, ela recebe pensão vitalícia do governo. O senhor sabe o que significa vitalícia? É pra vida inteira. Ela pode passar a vida inteira encostada recebendo pensão aí pelo pai ter sido militar. Assim, é um direito adquirido lá da mulher, então não se tem muito o que fazer a respeito disso. Agora, o problema é o seguinte. Essa mulher, se ela trabalha, se ela é esforçada, se ela tem a carreira dela, até vá lá, entendeu? Ela tem esse benefício aí da pensão, que com certeza deve ser uma pensão bem gorda. Mas, pelo menos, se ela tem a carreira dela, se ela trabalha e não vive 100% encostada, até vá lá. Agora, entenda a situação. Ela namora um rapaz, ela namora um homem, ela já tem uma união estável. Ou seja, ela deve morar junto desse camarada. Ou, caso eles não morem juntos, porque ela tá dizendo ali que o namorado dela comprou uma casa, ela tem meios de comprovar essa união estável com o homem. Ela tem provas aí, ela já coletou provas para entrar com o processo de reconhecimento de união estável caso necessário. Para quê? Porque ela quer roubar metade da casa desse camarada e, de repente, caso ele tenha adquirido um carro ou algo do tipo, depois de ter começado a se relacionar com ela, ela ainda quer extorquir uma... Velho, é isso. Ela quer extorquir cada centavo desse camarada aí com quem ela tem um relacionamento. Agora, para piorar, ela ainda trai esse camarada. Porque, como ela tá dizendo ali, ela engravidou de outro homem. Então, meu irmão, se liga em como essa mulher é um lixo, velho. É um lixo de mulher tóxica. Que nem a mulherada fala aí boy lixo. Isso daqui, meu irmão, é uma mulher lixo. Se liga nisso. Beleza. Ela vive encostada. Provavelmente, essa ideia deve viver encostada. Eu duvido que uma mulher com essa mentalidade tenha algum trabalho digno. Então, ela vive encostada recebendo a pensão vitalícia pelo pai. Aí, ela foi e começou a namorar com um camarada. Provavelmente, menino bom aí. Que nem a gente fala aqui, Miqueinha. Menino bom. Começou a namorar um menino bom. Um rapaz correto. Traiu o camarada. Engravidou de outro homem. E agora? Ela quer dar o golpe máximo. É um negócio louco. Surrealista. Ela quer arrumar um jeito de continuar com a pensão vitalícia do pai. E, ao mesmo tempo, ela quer arrancar metade da casa desse camarada e ainda receber pensão dele. Porque, provavelmente, ela quer ir morar aí com esse camarada de quem ela engravidou. Provavelmente, né? Só que o que acontece? Se ela entrar com esse processo de reconhecimento de união estável com o namorado atual dela, né? Pra tentar arrancar metade da casa dele ou uma pensão dele, ela não pode fazer isso porque ela, no caso, ela perderia essa pensão vitalícia do pai. Entendeu? Essa pensão vitalícia de filha de militar, ela não continua se essa mulher casa, entendeu? Se ela vem a casar de novo. E, por isso, que muitas mulheres aí que estão nessa situação, elas namoram, elas, às vezes, até vivem com o homem, mas elas nunca chegam a casar de novo pra não perder essa bolada. Agora, meu irmão, olha o nível de maquiavelismo. Olha o quanto essa mulher é golpista, velho. E, olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor que vai fazer de você um homem de mais atitude na vida. Mas, voltando, inclusive, tem um comentário até interessante, uma mulher ali, que escreveu o seguinte, mercenária, quer vida fácil usurpando o que os outros dedicaram à vida pra construir. Pena que, no Brasil, isso não dá cadeia ou dá. E, realmente, cara, uma situação dessa, brother, é um nível de maquiavelismo, é um nível de ser golpista que, brother, parece que ela fez uma faculdade de mulher tranqueira. Fez uma faculdade de mulher golpista, porque não é possível, cara. Como uma mulher pode chegar a esse nível de querer ter uma vida boa às custas dos outros sem fazer porra nenhuma, velho? Na minha humilde opinião, eu acho que isso devia, sem ser, criminalizado de alguma forma. E, como eu te falei, quando você acha que você já viu de tudo, cara, é impressionante. E, hoje, a gente vê algumas mulheres chorando, né? Ai, eu quero ter os mesmos direitos dos homens, porque os homens têm mais direito que as mulheres. Eu vivo no patriarcado, eu sou oprimida. Brother, aonde, aonde nesse mundo que nós, homens, a gente tem direito à pensão vitalícia sem ter feito porra nenhuma? Uma, esse direito você tem, que eu saiba não, aonde que a gente tem direito a obrigar, por lei, uma mulher a bancar um filho que não é dela. Como assim, Bruno? O que você está falando? Ué, a mulher, ela sempre sabe de quem é o filho. Então, por exemplo, uma mulher, ela consegue engravidar de outro camarada, e você aí, marinheiro de primeira viagem, menino desavisado, você, de repente, está aí com a sua namorada, como vocês costumam usar, é honradinha, ela vai engravida, você vai, não faz exame de DNA, e você simplesmente vai lá, assina, reconhece que o filho é seu, né? Vai estar lá, quando for registrar no cartório a criança, né? E aí, brother, de repente esse filho não é seu, e mesmo que amanhã ou depois você faça exame de DNA, e venha a ser reconhecido que você não é o pai, meu irmão, aí, beleza, vai rolar um processo, mas de repente você já está ferrado, porque por lei você vai ser obrigado a pagar as custas desse filho, pagar pensão, inclusive, para ela, mesmo que não seja seu filho biológico, porque você reconheceu a paternidade, entendeu? Então, olha a que nível que a gente chega, é por isso que uma vez eu até comentei com vocês que, na minha opinião, teste de paternidade devia ser obrigatório, você, na hora que você chega num cartório para registrar uma criança, no cartório devia ser obrigatório você mostrar, você ter que levar lá um exame de DNA, porque, beleza, se você sabe que o filho não é seu, mas, ainda assim, você quer ser registrado como pai, aí é outra história, mas, para mim, isso devia ser obrigatório, o cartório devia exigir um exame de DNA, um documento, para, pelo menos, você ter certeza se o filho é seu ou não. Então, como eu falei, esses dois direitos é que as mulheres falam, ai, nossa, eu quero ter mulher oprimida, eu quero ter mais direitos, brother, já não é suficiente esse tipo de direito para vocês? Puta que pariu, hein? E, para piorar, meu irmão, eu tenho certeza que essa mulher aí, de repente, ela até chega na igreja e paga lá, toda de conservadora e tal, entendeu? Nossa, não, antifeminista e tal, deve pregar isso na internet, né? Então, brother, na boa, está muito complicado, cara. É por isso que a gente esbarra muitas vezes aí na internet, hoje em dia, com aquela frase, né, que o que as mulheres querem? Elas querem o poder do homem, os privilégios de uma mulher e a responsabilidade de uma criança. É um negócio, assim, velho, sério, está chegando num ponto que não é que está beirando o absurdo, já passou do absurdo, velho, já está num nível, assim, isso parece um enredo de filme do David Lynch, assim, um bagulho sem pé nem cabeça, que só vai fazer sentido, óbvio, na mente de uma mulher perversa, golpista ao extremo. Então, por isso que é muito importante, brother, que você, hoje em dia, tenha um cuidado, assim, extremo, um cuidado máximo na hora de escolher uma mulher. Se é que você quer uma namorada, né, quer um relacionamento, porque hoje é isso, velho, hoje é golpe e essa mulher aí, se bobear, ouve o que eu estou dizendo, essa mulher aí, se bobear, daqui a pouco ela cria uma porra de um canal no YouTube, cria um perfil no Instagram, cria um TikTok e vai ensinar outras mulheres a serem golpistas como ela. Por que essa é a parada? Hoje em dia, existe isso, velho, existe mulher ensinando outras mulheres a dar golpe, e aí depois ficam reclamando, ai, Bruno, você está falando mal das mulheres e tal, você é misógeno. Não, brother, eu estou falando mal de uma porra de uma mulher escrota desse jeito, perversa, golpista, maquiavélica. Por que essa é a parada? O homem, crítica pra homem não falta. O homem é criticado em cima de qualquer atitude, tem um monte de perfil aí no Instagram, YouTube, descendo o pau na macharada e dizendo que o homem é lixo, o homem não presta pra nada. E quando você faz uma crítica a uma mulher que é golpista, a um grupo de mulheres que é golpista, ai, não pode, porque ai, você está falando mal de mulher, não sei o que. Então, meu irmão, esse papo aí pra mim já deu. Quando mulher faz merda, tem que criticar, sim. Mas é isso aí, velho. Essa garota, assim como outras mulheres, elas acham que só pelo fato dela ser mulher, ela merece todas as regalias do mundo, todos os tipos de benefício, só por ela ser mulher, sem ela ter que fazer porra nenhuma em troca disso, entendeu? Sem ela merecer porra nenhuma disso. E o pior é que uma mulher dessa, como aconteceu com esse camarada aí, tromba com um rapaz correto, um menino bom, ainda, meu irmão, vai prejudicar o cara, entendeu? Fazer o cara perder a grana dele. Olha só, hein, porque ela pode falar, ela pode querer meter esse filho na conta do camarada. Ou você acha que ela vai dizer, não, olha, vou me separar de você porque esse filho aqui nasceu e tal. Óbvio que ela vai querer botar esse filho na conta do camarada. E aí vai você, menino bom, passar aí, meu irmão, 18 anos pagando pensão pra essa mulher. Isso caso depois você venha a saber que o filho não é seu, porque senão, se bobear, você vai passar a vida inteira pagando conta pra um filho que não é seu por causa de uma tranqueira golpista dessa. Então, rapaziada, como eu falei, muito cuidado aí na hora de escolher uma mulher pra se relacionar. E principalmente, se você conheceu uma mulher desse naipe aí, que é filha de militar, recebe lá pensão vitalícia e vive encostada, não trabalha, não faz porra nenhuma, você já tá ligado que o perfil é esse, né? Não preciso falar mais aqui, já deu pra entender. Que mulher que recebe pensão vitalícia de pai militar e que não faz porra nenhuma da vida, provavelmente é uma golpista como essa aí. Então, meu irmão, nessa hora você tem que fazer igual o nosso mestre esqueleto. Você tem que, ó, correr pras colinas. E agora o vídeo importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, se você não quer ser feito de trouxa por essas mulheres aí, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar um homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você já conheceu uma mulher golpista assim? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Próxima.